Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Mas tenho medo Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Mas tenho medo Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Que vontade de merecer 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 E não seria